Após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde reforçou a estrutura e atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde, para os moradores da cidade, com investimento de R$ 1.750.000. O investimento será usado para a execução de obras em Unidades Básicas de Saúde, UBS, que foram danificadas pelas enchentes. O repasse é feito no âmbito do programa Requalifica, UBS, que visa o aprimoramento da estrutura que compõe a atenção primária, porta de entrada do SUS. A equipe do Ministério da Saúde visitou a UBS Retiro, referência na cidade, que atende cerca de 6 mil pessoas e foi uma das mais afetadas pelos deslizamentos e teve os serviços interrompidos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. A equipe do Ministério da Saúde visitou a UBS Retiro.